Fala, galerinha! Beleza? Aqui quem fala é o Davi, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Craft Games. E hoje, pessoal, já começou o episódio com o Vinicius atacando o Kraken, véi. Que isso? Tá nervoso? Morte no Kraken! Tô com raiva desse maluco, véi. Tadinho, véi. Vacilão. Ô dó do bichinho, fez nada de mal pra ninguém não, Vinicius. Pra mim fez, vagabundo. Chamou minha mãe de feia. E Vinicius, o negócio é o seguinte, mano. Hoje a gente tem bastante coisa pra fazer, então esquece o ódio ao Kraken. Tadinho do bicho, véi. Outro dia ele me paga, eu volto aqui. Ele vai ver. Porque antes da gente começar o projeto principal desse vídeo, eu tenho outro projetinho que eu quero que você me ajuda, mano. Opa, mano. É pra isso que eu sirvo, véi. Seguinte, hoje a gente vai fazer uma atualização aqui na decoração do centro do nosso mapa, Vinicius. Olha só, mano. O que você vai fazer, véi? Eu não sou muito bom em decoração, não, Davi. Não, relaxa. O que você me chamou? Não, é só o trabalho durou hoje. Mano, desde a última atualização do Minecraft, saiu aquele novo bloco de musgo, que ele é totalmente verde e parece... Bloco de musgo? Sangue de Jesus tem poder! Loguei música macabra, você colocou aí, ô. Tira isso. É, foi você que colocou esse disco aqui na parede, o Hit do Verão. Isso é o Hit do Verão na Transilvânia, cara? De 2017, não, pô. Mas como eu tava falando, esse bloco, ele é muito interessante pra gente substituir as laterais desses blocos de grama. Porque aí a gente esconde essa parte de terra e ele camufla muito bem, né, Vinicius? Com certeza, mano. E melhor do que falar é mostrar. Bora lá buscar lá pra começar a fazer isso? Bora lá, véi. O problema é o seguinte, velho. A nossa forma de musgo tá dentro de uma dessas pirâmides aqui, Vinicius. Eu sei qual que é, hein? Será que você sabe mesmo? É dessa aqui, mas o maior problema é que essas pirâmides viraram pirâmide strap, né? Tá cheio de mob aí dentro. Tá impossível entrar, da visão. É, velho. Eu esqueci, Vinicius, de colocar tocha lá dentro. E agora pra gente fazer isso vai dar um pouco de trabalho, véi. Sei não, hein, velho. Tô achando que você fez de propósito só pra gente sofrer. É, oi, oi, oi. Escutou, véi? Dá pra ouvir. Mano, mas hoje, como a gente precisa pegar os blocos rapidão, eu não vou colocar tocha. A gente vai fazer outra coisa. Vai ser missão impossível, mano. Ih, eu não vou participar disso, não, hein? Olha só o que eu peguei pra gente. Poção de invisibilidade. Deixa eu tirar minhas coisas aqui. E eu quero ver se isso vai dar certo. Ih, já direto o Creeper, véi. Ah. Não sei se vai dar certo nesse lugar aí, não. Quebra em outro lugar aí, meu parceiro. Pô, então não vamos passar do lado dele. Eu tô sem meio... O que? O problema é que vai pegar bloco na mão, Davi. Tira os blocos da mão, Vinicius. Será que os bichos vão ver nós? Caraca, tá tenso demais aqui. Tem muito bicho, galera do céu. Eu vou ir rápido aqui. Eu peguei até um Shooker Box. Ele viu, Davi. Um me viu, mas eu tô fugindo. Ele não te viu. Um esqueleto. Corre, Vinicius. Mas você tá de boa. Eu tô vendo uma flecha no seu corpo. Mano, você vai ter que ser meu guarda-coça, porque aqui, ó, é o seguinte. Tô enchendo a mão. Coloca aqui dentro. Enche esse baú rapidão, Vinicius. Não tá safe, tá safe. Vai, enche aí, enche aí. Boa, garoto. Acho que... Vou encher minha mão também aqui. Vou levar também umas florzinhas novas dessas daqui. A de azaleia, tapete. Mano, bora. Foge daqui, Vinicius. Deixa eu tirar as coisas da mão, se eles não eles vão me ver. Nossa, mano. É que eu acho que eles sentem a presença quando você tá muito perto, tá ligado? Mas eles realmente não vêm de longe, não. Cadê os blocos? Fecha aqui, Vinicius. Boa, garoto. Deu certo, caramba. Beleza, garoto. Galera, outro dia a gente volta pra resolver o problema dessas pirâmides, porque eu sei que isso daqui vai dar um pouco de trabalho, mas pra hoje, o objetivo conseguimos. Agora, bora pra casa. Bora, velho. Beleza, Vinicius. Ó, toma até um baldezinho de leite aqui, que não tem necessidade, mas tá invisível. Beleza, velho. Tomei. Agora, o próximo passo é bem tranquilo. Só vai dar um pouco de trabalho, porque realmente é a ideia, pessoal. Acho que vocês já estão até ligados aí, trocando essas laterais e dá um efeito bem da hora, tá ligado? Bem louco. Sim, mano. Fica parecendo um bosque muito bonitinho, tá ligado, Davi? Sim. E no meu mapa tem bastante quina dessas, ó. Tá vendo? Tem uma montanhazinha, uma subida ali. E vamos ver se a gente consegue trocar tudo e a gente vê se vai ficar bom ou não, vai. Eu vi que você fez lá no seu mapa e eu gostei bastante. Espero que aqui também fique bom. Eu acho que vai ficar bom sim, Davi, porque aqui também é planície, né? Então o verde da grama e o verde do músico são bem parecidos. E a planície é o único lugar que consegue esse contraste, assim. É, eu só tenho que tomar cuidado pra recolocar os matinhos que estão nessas esquinas aqui, velho. Seguinte, galera, conseguimos trocar aqui a quina de vários lugarzinhos e eu acho que ficou bem interessante. Olha só a transição aqui, ó, dessa subidinha. Achei bonito, viu? Nossa, Vinicão, ficou bem mais bonito porque agora sim tem mais verde e sem aquelas distrações. Sim, Davi, eu achei muito bonito, principalmente em degraus, mano. Os degraus, eles ficam lindos demais. Por exemplo, se a gente fosse trocar essa montanha aqui em cima, eu acho que não ia ficar legal, tá ligado? Porque ia ter muito verde, mas esses degrauzinhos aqui ficou muito da hora, velho. Pois é, por mais que eu gostei muito dessas transições aqui, teve outros lugares que eu não gostei muito como essa montanhazinha aqui, Vinicão. Olha só, a gente trocou. É, igual eu disse, velho, tá vendo? Quando é montanha, fica meio esquisito porque o bloco é estranho, tá vendo? Quadrado. E eu tô pensando, galera, em voltar pra como era antes, utilizando a grama, mas eu queria saber muito a opinião de vocês. Qual que vocês preferem nessas partezinhas aqui? E aí, dependendo do que vocês falarem, a gente troca o restante aqui do mapa, hein? Porque tem bastante lugar, mano. A gente trocou principalmente nessa região aqui do Spaw, sabe? Ó, tem outra montanha aqui. É, região principal aqui, né? Aquela aqui, ó. Essa aqui ficou bonita, velho. Eu gostei dela. É, varia muito, Davi. Não tem que fazer os testes mesmo, igual você falou, velho. Mas já deu um ar bem diferente, um bosque mais verde aqui, né? Pro centro do Craft Games. Pois é, velho. Gostei bastante desse update. E agora sim, Vinição, a gente pode dar início ao projeto principal do vídeo de hoje, hein? Epa! Qual que é, Davião? Mano, o pessoal já deve ter visto aí no título que hoje a gente vai fazer uma farm de vendedor ambulante. Como assim, mano? Vai conseguir finalmente uma farm de vendedor ambulante pra conseguir corda, né, Davião? A cada vendedor ambulante a gente vai conseguir duas cordas. Pocaria de corda. O que, Vini? Você é doido? Você não deve estar sabendo, mas o vendedor ambulante agora vende um item secreto, velho. Eita, pega. Só ele que vende esse item? Não tem como conseguir de outro jeito, é isso? Não tenho, mano. E sem falar que a gente vai burlar o Minecraft, porque pelos códigos só pode ter um vendedor por vez no seu mapa e a gente vai criar um jeito de conseguir um monte de uma vez só, Ah, esse eu quero ver, velho. É bom que eu aprendo também pra fazer lá na casa automática. E olha só, Vinição, já peguei um baú aqui cheio de itens pra gente começar a fazer a farm, que eu vim aqui pra essa farm de pedra que ficou faltando só a gente pegar um pouco mais de item. Ah, você vai querer o quê? Como stone ou pedra? Pega pedra lisa que vai ficar massa pra esse projeto, velho. Tem bastante aqui. Pedra lisa ou pedra normal? Vixe, de novo essa história é pedra. Só chama pedra. Oh, o Minecraft devia ter um estilingue, né, velho? Tem pedra, caramba. Joga assim nessa cabeça. Olha a pedra. Galera, vamos começar uma petição aí pra o Minecraft colocar estilingue. E beleza, galera. Estamos chegando aqui no nosso oceano, porque vocês devem saber que o oceano é um lugar excelente pra gente construir farms. Quem não nasce muito mob, né, então a gente pode construir com muito mais liberdade. Eu até já separei um lugarzinho aqui na frente, ó. Vocês podem ver que tem um andame gigante. Olha só o que eu falei pro Viniciusão vestir, mano. Já spawnou um aqui, Davi. A farm é eficiente mesmo, hein? Spawnou. Viniciusão com a fantasia de vendedor ambulante. E eu também. A gente tá aqui pra fazer a convenção dos villagers, porque esses bichos já demoram tanto pra spawnar, Vinicius, que vamos ver se a gente atrai eles aqui. Então, ó, pra gente começar a fazer essa farmzinha aqui, eu vou até começar com uma base. Vou utilizar esse bloco de ardosa que a gente ainda utilizou pra poucas coisas, Viniciusão. Sim, tá, dizer, ele é muito bonitinho, velho. E o barulhinho que ele faz também é mó bonitinho. Seguinte, mano. Já comecei aqui fazendo uma plataforma, Viniciusão, de 9 por 9. E essa área aqui, Viniciusão, vai ser exatamente o lugar onde a gente vai usar pra capturar os villagers. Tô entendendo, tô entendendo. E se liga, desse lado aqui, eu já vou começar a montar um portal do Nether, que a gente vai usar a técnica de mandar os mobs pra outra dimensão. Esse daqui já é parte de um segredo da farm, Viniciusão. Eu não sei se você sabia disso, mas... O Minecraft, ele foi feito justamente pra ter apenas um aldeão por vez. Só que eu não sei por que quando a gente manda eles pro Nether, a gente consegue acumular, eles não desaparecem assim do nada. Então deve funcionar igual os outros mobs normais, né? Porque quando você manda um mob do Overwatch pro Nether, realmente nasce de novo aqui. Sim. A Alder já acendeu o portalzinho e tem que ver se ele não tá conectando com nada lá, gente. Precisa de um portal sozinho, viu? Ó, ele spawnou num lugar diferente aqui. Eu não conheço esse lugar, Viniciusão. É, eu também não. Ó, mas é perto da nossa base que tem um portal quebrado ali. Tá bom, mano. Já tá configurado. Só fazer o lugarzinho aqui pra eles ficarem depois. Não, beleza. Vamos continuar lá. Depois a gente mexe aqui no Nether. Mandar essas porcarias lá pro outro lado, lá, ó. Trouxe de lá. Você é besta, véi. Jogando lixo. Lixo no Nether. Ó, então beleza. Já que a gente fez essa areazinha aqui, Viniciusão, me ajuda a fechar umas paredes até a altura desse portal. Olha só, a caixa ficou mais ou menos assim. Eu já tirei uma fileira de bloco aqui, ó. Que justamente nessa quina oposta do portal, Viniciusão, eu vou subir mais um bloco pra gente colocar água em cima. Eu acho que eu tiro pra você, lá, lá, lá. Isso, boa. Que essa água aqui, ó, vai escorrer pra empurrar os mobs aqui pra dentro desse portal, mano. Os mobs não. O viajante, né? Como é que é o nome dele? Ambulante? Vendedor ambulante, caramba. Sei lá, viajante, ambulante. Pra mim é a mesma coisa. Tá ligado? Cigano. Ô, mano, aproveitando que a gente tá aqui, Viniciusão, eu vou aproveitar e desse lado oposto fazer um sisteminha pra tentar remover qualquer piglin que possa spawnar aqui no mapa. Como tem esse portal aqui, tem uma chance deles aparecerem. Bem pensado, Davi. Isso daqui é bem de boa. É só colocar trapdoor, os dois lados. Fecha não. Como que eu vou colocar desse lado? Deixei a trap mesmo, tá ligado? Caramba, Vinicius. Você vai me pagar, hein? Já fazendo as traps pra mim, que é isso? Eu ia honrar o nome, trapdoor. É, tá bom. Beleza. E só pra garantir que isso daqui vai ser um pouco mais eficiente, a gente pode fazer uma coisinha. Tô chegando aqui na nossa farmzinha de tartaruga. Caramba, faz tempo que eu não venho aqui, hein, mano? Faz tempo. A mini Atlântida, né, Davi? É, a cúpula. Cúpula bonitinha, velho. Essa farm é muito massa. E me desculpa, tartaruga, eu vou ter que roubar os ovos. Beleza, dois tá bom. Não deixa eu roubar os fiotes das coitadas aqui, não. Tá certo. Ó, e a gente pode colocar os ovos, ó. Um em cada ponta aqui. Que aí se spawnar algum piglin, aí eles já vêm aqui nessa direção e caem lá pra baixo. Eu acho que ele desespauna de tão alto que tá esse lugar. Sim, sim. 200 blocos de distância, sei lá. Com certeza, velho. E agora, Vinicius, eu vim aqui pra cima, que a gente já pode começar a fazer a parte onde que vai derrubar e atrair os villagers ali pra baixo nessa correnteza de água, hein? Hum, o que que vai atrair eles aí? Agora eu tô curioso. Mano, isso daí é interessante, Vinicius. Eu não sei se você sabia, mas os blocos de sino atraem os vendedores ambulantes, tá ligado? Geralmente tem vila e tal. E se a gente colocar um bem aqui no centro, independente de qualquer um que spawne, eles sempre vão vir pra essa direção. Agora tudo faz sentido, Davizeira. Mano, isso aqui vai virar uma farm, uma barulheira do caramba, hein? Pois é, o único problema, Vinicius, é que não dá pra gente craftar sino, né? Pra pegar eles, tem que ser em vila mesmo. Nossa, é sério? Você esqueceu que não dá pra craftar? Nossa, eu esqueci completamente, Davi. Pra mim dá pra craftar sino, velho. Como assim? O pior é que eu não tenho sino sobrando em casa, então a gente vai ter que procurar, velho. Já vou até voar aqui. Bora lá, vamos atrás de vilas. Tem que ser vilas novas, né? Na casa da Antigona não tem sino, né? Verdade. Olha que vilazinha bonitinha. Achei uma vila muito interessante, velho. Tá misturada aqui com deserto e planície também, Vinicius? Por isso que eu tô vendo aqui, velho. Ficou muito daorinha a transição. Porque tá no deserto, mas é da planície, tá ligado? E a gente chegando com essa roupa aqui, os aldeãos sem entender nada. Eu te conheço dessa... Mano, que esse cara, né? Esse vendedor. Vem vender o que aqui de fora? Vem vender nada. Vem roubar esse sino. Falou pra você, Playboy. Pega, ladrão! Que isso, velho? Opa, tô chegando. Beleza, velho. É só colocar o sino aqui no meio, Vinicius? Que agora... É só ficar clicando com o direito e aí eles vão vir, né? Não, 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 não. Para de clicar esse negócio aí, Vinicius. Marulheira da pega? Tá doido? Como assim, mano? É o que, então? Vinicius, só de deixar o sino colocado aqui, já atrai os bichos, tá ligado? Não precisa ficar fazendo barulho, não? Você é doido? É, se eu não sabia, velho. Para mim, tinha que ficar clicando. Mano, agora que a gente tem esse sino, Vinicius, se aparecer qualquer bichão, ele já vai cair aqui. O problema é que não tem muito lugar para ele nascer, mano. A gente só tem essas quinas aqui. Tem que fazer uma plataforma gigantesca, então, para nascer. Foi por isso que eu peguei essas pedras. E o seguinte, para a gente fazer essa farm aqui, eu estava lendo lá na Wiki e eu vi que esses mobs, eles aparecem num raio de 48 por 48 blocos. Então, vamos fazer uma plataforma puxando 50 blocos para cada lado de uma vez? Cara, 50 contando dali da... Mano, vai ficar gigantesca essa plataforma, Davi? Não, não, velho. Vai ficar grande mesmo. Eu nem sei contar, então. Pera aí. Devia ter colocado 50 na mão. Calma aí, eu vou só ficar com 14 das 50. Acertou. Estou tentando agilizar aqui. 14, Vinicius. Não, vou deixar 15, então, porque eu estou com 1 é a borda lá, né? Ah, bom. 14 aqui, 14 aqui. 15, 15, 15. Beleza, fiquei com 15 aqui. Você ficou com quanto? Eu já tinha organizado, rapaz. Eu não sou lerdo igual a você, não. Você colocou 49 ou 50 na mão? Fiquei 50 na mão. Então, vai ficar com 51, porque tem isso aqui, ó. Bom, deixa eu quebrar lá. Eu já ia colocar. Eu acho que eu sou lerdo também, então. Critica, não sei. Beleza, então é 49 de pedra. Tá certo. E tem outra coisa, Vinicius. A gente tem que prestar atenção, mano. Porque essas plataformas, se a gente deixar só com bloco, quando chegar de noite, vai spawnar outros mobs também. Então, a gente vai ter que colocar tocha e iluminar essa plataforma inteira, tá ligado? Então, são duas coisinhas aí que se não fizer, vai dar tudo errado, né, Davi? É botar as plataformas gigantescas e a tocha. Sim, moço. Cara, até agora eu não tô acreditando que nessa distância ele vai atrás daquele sino, velho. O cara é maluco, velho. Ele viaja por tudo, ele sente o cheiro do sino e ele sai, né? Assim, a igreja ali, eu vou lá. Nossa, Vinicius, isso daqui vai ficar grande demais, velho. Vai dar muito trabalho. Preguiça. Isso, galera. Olha o tamanho disso. Ainda bem que você tá fazendo de pedra, que aí depois quando você quiser desmontar a farm e tal, você pode desmontar mais fácil. O que passa na cabeça do Vinicius, galera. É doido mesmo desmontar as coisas. Galera do céu, deu trabalho só pra fazer as bordas. A gente não consegue ver daqui de cima, mas se eu olhar pra baixo a gente vê a sombra aqui, ó, do espaço do quadrado, velho. Quer ver o que eu vou fazer aqui, Davizão? Se liga aí, ó. Mergulho maluco. Destruiu o negócio. Verdade, esqueci de tirar isso. Que da hora, velho, veio daqui de cima. Inclusive, Davizão, eu acho que você foi juvenil, você fez as contas erradas, mano. Como assim, você trouxe só dois baús shulker de bloco, velho? É 100 vezes 100. Foi bem. É 10 do bloco que precisa. Não, é que eu puxei 50 pra cada lado, eu fiz as contas erradas mesmo, Vinicius. Eu acho que vai precisar de uns 8 baús shulker de pedra pra isso. 50 vezes 50, é 4 vezes mais que isso, velho. É 100 vezes 100. Nossa. E galera, se vocês quiserem fazer essa farm, obviamente vocês não precisam fazer desse tamanho. Eu tô fazendo assim pra gente maximizar as chances de spawnar esse bicho. Mas se você fizer um pouco menor, eu acho que a farm funciona. Mas não tão bem, velho. Eu acho que compensa fazer grande porque eles nascem em média de 3 em 3 horas, galera. Quanto mais você maximizar, isso melhor, velho. Nossa, Vinicius, nem me fala esse lance deles aparecer. É complicado, hein, moço. Demais, velho. Vamos fazer o seguinte, tirar aquela soneca que amanhã a gente fecha esse quadrado, hein. Sem falar que a gente não pode demorar muito, senão vai nascer bicho ali nas pontas da visão. Vai ficando de noite, né? Ah, é. Dorme aí, caramba. Já dormi, caramba. Bom, então eu já vou até colocando as tochas aqui e a gente começa a fechar essa área. É, Davizão, muito trabalho agora pela frente, velho. Ah, velho, nem me fala. E, Davizão, muito trabalho agora pela frente. E, Davizão, muito trabalho agora pela frente. Caramba aqui. E, novamente, dar aquela dica pra vocês. Se forem fazer essa farm aqui, não faça, velho. Que negócio trabalhoso, Vinicius do céu. É louco, mano. Gigantesco você conseguir farmar alguns villages ambulantes, mano. Vai ser trabalhoso demais, Davizão. Ó, a nossa farmzinha aqui no Overwatch ficou pronta. Agora a gente só precisa finalizar a nossa base lá no Nether. Porque se os carinhas nascerem e forem pra lá, mano, eles vão ficar perdidão. Sim, velho. Ficou faltando isso mesmo. Eita, pega. Davizão, cuidado que o negócio tá feio aqui, viu? Eu não tenho nada de ouro, Davizão. Esses caras vão me pegar, velho. Ó, aqui, mano. Como é que é? Qual que é a ideia? É o seguinte. Vamos quebrar essa parte de baixo? Porque quando eles aparecerem no portal, como vai vir três mobs de uma vez, né? Que é o villager e as lhamas. A gente basicamente vai precisar colocar algumas trapdoors aqui no canto pra eles saírem do portal e caírem numa área safe aqui. Ó, vai quebrando aí embaixo, Viniçã, que eu vou aproveitar e eu vou até mudar a posição aqui do portal. Então, beleza. Pra gente terminar aqui, ó, só colocar trapdoorzinha, Viniçã, que eu acho que isso aqui é o suficiente pros mobs caírem. Ó, vou fazer desse outro lado aqui também. Como é tanto mob, melhor fazer aqui que eles caem todos. E olha só, pessoal, como ficou aqui a nossa área de captura dos villagers ambulantes. Olha aí eu aqui dentro, velho. Faltou minhas duas lhamas, velho. Sumiram. Sumiu, perdeu. Que troca você faz aí? Ah, mano, aqui, ó. Uma sorvete de casquinha. Mas aqui não é troca, não. Já peguei. Não sei nada, falou pra você. Volta aqui! É, galera. Depois de tanto trabalho pra construir essa farm, finalmente chegou a hora da gente testar ela, Viniçã. Mano, é a primeira vez que eu vejo essa farm. Tô muito curioso pra saber como é que ela funciona, Davizeira. Mano, agora eu só não sei se eu choro ou o que que eu faço. Porque depois de tanto trabalho, galera, esses aldeões, os vendedores ambulantes, são muito trabalhosos, são muito demorados pra aparecer. Eu tava lendo ali na Wiki, Viniçã, e funciona da seguinte forma. Depois de um dia aqui no jogo, mais ou menos 20 minutos na vida real, eles fazem a tentativa de spawnar um mobzinho. Só que tem 2.5% de chance dele spawnar. No primeiro dia. É muito pouco. Se não der certo, no segundo dia, depois de mais um dia, ele tem 5% de chance, Viniçã. Ainda é muito pouco, tá ligado? A cada dia que passa, vai aumentando 2.5%? Mais ou menos isso. E pra ter 100% de chance dele aparecer, é mais ou menos 3 horas e meia. Tudo isso? Nossa, mano. Você pode dar sorte de nascer no primeiro dia, mas vai ser uma média de 3 horas pra cada villager aparecer, velho. Realmente, Dazão. Tem que ser uma farm do... Essa aqui, velho. Você vai ter que fazer uma farm de energia aí pra deixar o PC ligado, hein? Mano, a conta de energia desse mês vai vir muito alta, Viniçã. Ah, e sem falar que nem todos esses villagers têm trocas boas. Então, a gente vai precisar de vários pra pegar as trocas que a gente quer, mano. E tem outra coisinha, ó. Desse aqui embaixo. Que como eu vou ficar a FK, eu vou até fazer uma base aqui pra ter certeza que nenhum phantom vai me pegar. Tipo, eu acho que se eu fizer isso aqui, ó. Fazer essa proteçãozinha de vidro e ficar aqui. Eles nem conseguem chegar nessa área. A gente tem essa proteção gigante, tá ligado? Eles não vêm te pegar, não porque você tem um bloco em cima da sua cabeça. Aí ele não nasce. Viniçã, agora é isso, velho. Sofrimento aqui, deixar o PC ligado a noite inteira. E vamos ver se esse projeto vai dar certo, hein? É, mano. Agora só resta esperar. Bora ver. Bora lá. É, galera. Vocês podem achar que eu tô zoando. Mas eu deixei meu PC ligado aqui por duas noites inteiras. Mano, meu PC tá quase fritando de tanto tempo que ficou ligado. A gente até ganhou um phantom aqui de estimação. Mano, olha que doideira que eu buguei ele. Ele tá atrás de mim. Só que eu tô atrás dele. Tá caçando o rabo dele? Parece cachorro. Ele tem um ferrão no rabo, tá vendo? Caraca, e as partículas que ele solta? Modo da hora, mano. Nunca tinha visto ele tão perto assim. Ah, tá vindo. Que nada atrás de você. Ah, tá pega, mano do céu. É muito phantom. Viniçã, seguinte. Foi tanto tempo aqui a farm funcionando. Eu não sei se ela deu certo. Vamos lá pro Nether logo antes que esses phantom matem a gente. Eu tô achando que esses phantom vai pro Nether, velho. Vai mesmo? Foi pro Nether. Phantom no Nether eu nunca vi. Já vi ghast. Vinição, deu certo. Tem bicho aqui embaixo. O phantom também vem e mata esses phantom. Eu tô mais preocupado é que esses phantom aqui no Nether. Nossa, tá dizendo que olha o tanto que tem aqui, velho. Que bagunça que tá isso aqui. Mano. Eu não consigo nem sentar lá, mano. Eu não consigo nem abrir aqui direito pra fazer as trocas, velho. Era o jeito de tentar matar umas lhama dessas, só que se bater no village, né? Véi do céu. Esse daqui vai virar uma loucura. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar mesmo, só que com o machado, Vinição. Elas vão ficar bravas aqui comigo. Certeza. Mas toma muito cuidado pra não bater nos village. E as cuspideiras? Cadê? Eu tô achando estranho. Por que que não tá cuspindo em mim? Acabou. Aqui no Nether secou a água. Acabou. Tão sem beber água faz tempo. Ah, cara. Tá de gavar. Que medo, Vinícius. Eles ficam entrando na frente, velho. Toma mais cuidado agora. Tá, eu espero ela parar de correr. Pronto. E? Boa! Caraca, convenção dos village ambulante, velho. Essa é nova. Eu nem sabia se isso daqui era realmente possível fazer no survival. Cara, que loucura. Vinição, quantos que deu aí no total? Você consegue contar? Conta você aí, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mano, parece que foram oito. Não tenho certeza, Vinícius. Trinta horas pra oito. É mais ou menos isso mesmo, galera. Três horas e meia cada um, é isso? É, velho. Caraca. E vamos tentar ver aqui. Caraca, ó. Tem um que faz troca de espelhotema. Tem balde de baiacu. Tô vendo aqui esse aqui também. Ó, calma aí. Eu até peguei, mano, mais cedo, um balzinho de esmeralda. Porque se tiver algum que faz uma troca boa aqui que a gente tá querendo, eu já faço na hora, ó. Esse aqui é só porcaria, semente, pólvora. Cara, o bom é que eles nunca vão sumir, então sempre vai tá aqui, né, Delizão? Cara, eu não sei disso, Vinícius. Será que eles não somem mesmo? Sei lá, não sumiu até agora. É, loucura. Baiacu de novo. Ai, Vinícius, se ele não tiver vindo com o item que eu quero, mano. Não vai ter valido de nada. Ó, gelazô. Interessante, hein, mano? Você já viu o troquinho de gelazô? Ó, tem terra enraizada. Enraizada, eu vou pegar umas aqui só pra gente ver. Ai, Vinícius, eu não tô achando, Vinícius. Aqui, encontrei, Vinícius. A troca mais especial é aqui. Plataformas pequenas, já vou pegar tudo que dá. Consegui pegar 10, mano. Aí sim, esse é o item da nova versão que só dá pra conseguir com eles, né, Daviseira? Mano, pra pegar esse item com uma farm já foi muito difícil. Se a gente fosse fazer sem uma farmzinha, ter que ser na pura sorte, Vinícius. Nossa, mano. Inclusive, me entrega isso aí, velho. Ele fica muito interessante na mão. Olha só, Daviseira, como é que fica na mão. Caraca, que massa. Parece que você tá segurando um buquê de... Um buquê de flor. Flor. Bom, agora uma coisa que a gente não vai conseguir descobrir é se esses villagers vão desaparecer ou não. Porque no Overworld mesmo, cara, você pode até colocar uma etiqueta em cima dele que depois de uns 50 minutos ele desaparece, sabe? Ah, então eles vão desaparecer, Davi. Então, no próximo episódio a gente volta aqui pra ver se eles estão aí ainda. Beleza, vamos até sair daqui, ó. O Nether Hub ficou pertinho daqui. Literalmente aqui do lado, pessoal. E se você não tá ligado, a plataforma pequena não é apenas um item de decoração não, mano. Eu tenho uma utilidade muito massa com esse item. É, não é só um rostinho bonito, né, Davi? No caso, dá pra gente plantar ela aqui debaixo d'água, ó, pra você ver. Mano, eu acho muito bonitinho mesmo, velho. Dá pra fazer bastante decoração aí na beira dos rios. Só que o da Horads aqui, Vinicius, é que quando a gente coloca farinha de osso, olha só o que transforma. Virar plataforma e aí que vem o nome, né, plataforma, que é um negócio que você pode subir em cima. O problema é que derruba, ó. E quanto mais Bonimil a gente coloca, ó, mais ela cresce. E isso daqui cria inúmeras possibilidades dentro do jogo, velho. Nossa, Davizeira, dá pra fazer um parkour muito louco usando isso aí, velho. E, inclusive, dá pra gente automatizar isso usando aqui na nossa farmzinha de flores, ó. Eu coloco uma ali, vou ativar a alavanca. Calma aí, deixa eu quebrar o vidro. Vou colocar aqui. E agora vai crescer até o infinito, eu acho, viu? Sério? Aham. João e o pé de feijão? É quase isso, Vinicius. Caraca, eu não acredito nisso, velho. E olha só, se eu quebrar aqui, ela vem toda de uma vez, ó. Nossa, não precisa nem de tesoura, né? Aham. Muito massa. Davizão, dá hora pra caramba, mas eu percebi aqui que não dropa mais essa plataforma pequena aí, que é essa da sua mão, velho. Como é que faz pra farmar essa pequenininha aí? É, Vinicius, eu acho que não dá pra gente farmar essa. A única forma é conseguindo com os villagers mesmo. Então, eles ainda são muito úteis pra gente pegar mais, velho. Só tem um 9 aqui, então não vai dar pra decorar muito aqui nosso mapa não, velho. Coloca em alguns lugares aí, mas realmente só 9 é um item tão lindo, né, velho? Pra ter aqui nas bordas. Olha, por exemplo, essa aqui não fica tão legal, né, Davi? É, parece uma vitória regia, né? Parece uma vitória regia, normal, simples. Mano, que da hora. Esse item, ele é muito interessante, dá pra gente fazer sistemas. E também, eu acho que todo mundo já pensou nisso, dá pra gente fazer parkour utilizando esse bloco. Só que de uma forma hardcore, né, Vinicius? Sim, não pode ficar moscando em cima do bloco esperando não, velho. Você tem que já ir correndo e pular. Olha só o que a gente fez aqui. Aí eu vou ir na frente, amigo. Vai lá, Vinicius, eu quero ver. Eu sou muito rude em parkour, mano. Tenho certeza que eu vou perder. Quase. Isso daqui é uma prévia do minigame. Isso daqui tá easy, porque se a gente cair, tem água embaixo, né? Consegui ver isso. Ah, verdade. De primeira, Davi, é muito bom no parkour, velho. Ó, dá pra gente fazer um, Vinicius, com lava embaixo, hein? O que que você acha? Eita, pega! Aí eu, aí eu vou morrer, com certeza. Eu sou muito rude. E, mano, eu sei que dá pra fazer várias outras coisas utilizando essas plataformas. Então, se vocês tiverem ideias, por favor, deixa um comentário aí que eu quero muito saber, velho. Olha, eu sei que dá pra fazer sistemas de timing, colocando item em cima, pra depois um item pegar. Boa, Vinicius, conseguiu. Dá pra fazer esconderijo também. Depois eu ensino essa pra você, Vinicius. Caraca, essa do esconderijo é top, velho. Ó, agora é reverso. Ué, já caiu no primeiro? Ah, não? É que largou pra mim, meu Deus. E, mano, eu tô feliz demais que a gente conseguiu esse item. Eu sei que vai dar pra gente fazer várias coisas mesmo aqui no nosso mapa. E é isso, mano. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês curtiram, já sabem, deixa o like. Se inscreve no canal, caso seja novo por aqui. E é isso, mano. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui! Falou, Skambada. Ó, cheguei aqui rapidão. O cara é bom mesmo. Roubou no Pacu, hein?